Bom dia, obrigada a todos pela presença. Hoje nós vamos divulgar o consumo nos lares referente a dezembro, Abras Mercado, fechamento do ano e projeção 2022. O final da coletiva, geralmente a gente manda para todos por e-mail o release como apresentação, tá bom? E eu acho que é isso, agora eu vou passar para o Márcio Mila, que é o nosso vice-presidente, que ele fará a apresentação dos dados, tá bom? Bom, Márcio. Bom, bom dia a todos. Quero, em nome do nosso presidente João Galassi, agradecer aí a presença de todos os senhores aqui, senhoras, na coletiva de imprensa de hoje, onde nós vamos divulgar o consumo nos lares brasileiros do ano de 2021. A gente também vamos trazer aí, em parceria com a Nilce, o Instituto de Pesquisa, alguns destaques exatamente que mostram todas as informações que nós acabamos passando mês a mês, principalmente quando nós estamos falando aí dos consumidores. Mas antes de dar início, eu queria só aproveitar o momento para compartilhar também com vocês que, no dia 7 de fevereiro, eu completei aí 50 anos de varejo, de trabalho aí na área de supermercados. Dos 50 anos, 44 foi no Grupo Pão de Açúcar, e os últimos seis anos eu estou aqui na Abras. E, para mim, tem sido uma satisfação bastante grande, porque exatamente é um aprendizado, vamos dizer assim, no dia a dia, com a ajuda de todos vocês. Acho que foi um ano onde nós passamos aí trazendo bastante informação, um ano que foi bastante difícil, vamos dizer assim, com muitas adaptações, muitas mudanças, e a gente vai poder ter, vamos dizer assim, um resumo de tudo aquilo que aconteceu aí no ano de 2021. Então, eu vou pedir agora para a nossa equipe aqui da TI para compartilhar aí as informações, para que a gente, então, possa dar início nos trabalhos aí, informando aí o consumo aí nos lares brasileiros. Então, nós vamos passar as informações, é importante a gente ter em mente que foi tudo aquilo que ocorreu aí durante o ano de 2021, e tem sido aí um grande aprendizado também para todos nós aí dos supermercados. Então, já vou começar a compartilhar aqui a nossa pauta. Então, sempre a gente abre com uma informação sobre aí questões econômicas, o que aconteceu aí no ano de 2021. Vamos falar também aí das lojas novas, quantas lojas aí foram abertas durante o ano de 2021. As projeções dos postos de trabalho direto no setor supermercadista também do ano. O ano aí, vamos apresentar aí as principais modificações, né, no mercado também do ano. Entraremos depois mais diretamente no consumo nos lares brasileiros. Falamos também depois sobre a Abras Mercado, né, que é a cesta dos 35 produtos de largo consumo nos supermercados. E depois vamos falar aí as nossas perspectivas, tendências aí para o ano aí de 2022. Entrando aí na questão do cenário macro aí de 2021, o que apontou, vamos dizer assim, valores extremamente expressivos de auxílio emergencial, auxílio Brasil e Bolsa Família, totalizando aí mais de 90 bilhões que foram aí distribuídos durante o ano. Auxílio emergencial representou aí quase 65 bilhões. Auxílio Brasil, pouco mais de 9 bilhões e também a Bolsa Família aí, um pouco mais aí de 16 bilhões. Nesse período também foram 2,7 milhões de novos empregos com carteira assinada, quando nós olhamos isso, todo o segmento aí a nível Brasil. E quando nós pegamos o setor supermercadista no ano de 2021 até dezembro, nós tivemos 108.349 postos novos de trabalho no setor supermercadista. E foram mais de 650 lojas, chegamos a quase 700 lojas que foram inauguradas também durante o ano de 2021, transformadas, muitas lojas foram transformadas em atacarejo, com também um grande número de lojas que foram reinauguradas. E aí eu entro aqui para fazer um resumo aí nos próximos dois slides. O que foi o ano de 2021? Quer dizer, um ano aí de muitas modificações, um ano assim de muitas adaptações, não só pelo supermercado, na rapidez para atender o consumidor, mas também o próprio consumidor. O que a gente observou, até nas coletivas anteriores que nós tivemos, o consumidor mudou muito durante o ano. Até porque as coisas também foram mudando durante o ano. Quando o ano começou, imaginava-se que teríamos aí já uma evolução positiva em relação à Covid-19. Pelo contrário, nós tivemos aí uma nova onda da Covid, onde trouxeram várias restrições. Restrições, horas e alguns segmentos de produto, principalmente área de bebidas. Em algumas regiões do interior do estado de São Paulo, como também no Rio Grande do Sul, houve até fechamento aí de lojas. Mas a partir de junho, julho de 2021, nós começamos a sentir o consumidor com uma renda mais curta, mais restrita. E o aumento, vamos dizer assim, no escalonamento do desemprego. A inflação chegando a dois dígitos. E principalmente em determinado tipo de produto, como nós falamos aqui, o caso do açúcar, o caso do ovo, carne, café, tivemos também óleo de soja, arroz, enfim. E aí, tanto o consumidor como o próprio supermercado, houve a necessidade de conviver com essa alta de inflação. De um lado, o supermercado se esforçando para atender o consumidor, e de outro lado, o consumidor aí com uma renda mais restrita, com uma renda menor, e ocorrendo mudanças no hábito do consumo, havendo uma agilidade aí muito grande por parte do consumidor para poder atendê-lo na medida em que ele tinha a sua necessidade. Nós também falamos durante o ano as mudanças que ocorreram de marcas de produtos. Então, produtos se alternando de posição, o que era segundo passou para primeiro, o que era terceiro passou para primeiro. E a gente vai ver um pouco mais adiante, que é um estudo também que a Nilce nos forneceu, as marcas que estavam em posições mais inferiores, elas tiveram os maiores destaques durante o ano de 2021. As lojas que operam com marca própria, também houve uma procura maior por produto marca própria, que normalmente esses produtos têm um custo-benefício maior e melhor para o consumidor. E o que nós observamos, mais aí, depois de agosto, setembro, outubro, uma volta da concentração do consumidor na compra da primeira semana do mês. Isto muito motivado pelo aumento da inflação. A corrida, vamos dizer assim, dos consumidores em busca de ofertas e promoções, que foi uma das estratégias adotadas pelo supermercado para manter o consumidor fiel à sua loja, né? E se observou também, foi um consumidor mais seletivo, um consumidor escolhendo o que comprar, muitas vezes, escolhendo aonde comprar e não só isso, e como comprar. Se vai à loja fazer a compra, se ele encomenda o produto e retira na loja, ou ele utiliza aí os meios do delivery, do e-commerce, para atender às suas necessidades. Desafios logísticos. Não só na questão do e-commerce, mas também, principalmente, as empresas que tiveram que se adequar logisticamente, para poder atender, muitas vezes, essa concentração de compras que estavam vindo aí, ocorrendo nas primeiras semanas do mês. E se viu também, por parte do varejo e dos supermercados, foi aumento nos programas de fidelidade, exatamente para estar mais próximo desses consumidores, para atendê-los de uma forma diferenciada, e muitas vezes até com promoções e ofertas específicas para manter esse consumidor aí, fiel aí à sua loja, né? Então, isso foi um ano que eu volto a dizer de muitas mudanças, muitas modificações e muitas adaptações por parte do consumidor, mas também por parte do supermercado e também pela agilidade que o supermercado teve, exatamente para trazer todas essas modificações no tempo exatamente que o consumidor precisava, né? Então, queria entrar agora mais diretamente no consumo nos lares brasileiros, trazendo aí o fechamento do ano de 2021. E esse fechamento, ele contempla todos os formatos operados pelo setor supermercadista, que são os supermercados, os minimercados, as lojas de vizinhança, os atacarejos, a venda também por e-commerce, enfim, todos os formatos estão aqui representados de uma forma geral e abrangente. Então, nós encerramos o ano de 2021 com 3,04 num consumo positivo, mesmo com todas as adversidades, como foi comentado aqui anteriormente, fechamos o ano de uma forma positiva. Acho que isso é bastante importante, bastante relevante. está certo que a concentração maior do consumo tiveram nos primeiros meses do ano, a gente vai ver também em seguida. Quando nós comparamos, olha, dezembro de 2021 versus dezembro de 2020, nós tivemos um crescimento também positivo no consumo de 4,27. Já na comparação, dezembro de 2021 versus novembro de 2021, nós tivemos aí um crescimento positivo de 22,47. É um crescimento bastante expressivo quando nós comparamos com novembro. Novembro, 30 dias, dezembro, 31 dias, dezembro, Natal, Ano Novo, toda a preparação. Então, o número está bastante alinhado com essa, uma sazonalidade, uma época que é a maior época aí, vamos dizer assim, de consumo nos lares brasileiros. Mas, queria voltar aqui para falar um pouquinho de como foi o comportamento não só do ano de 2021, mas como isso, como foi o final do ano de 2020 e como foram os primeiros três meses do ano de 2021. E como essa tendência, na medida que o consumidor foi tendo uma renda um pouco menor, ele acabou também mostrando aqui essa tendência aí, mas terminamos aí com consumo bastante positivo. Olha bem, o ano de 2020 tivemos um crescimento expressivo de 9,36, o ano de 2020 fechou com 9,36. Em janeiro tivemos aí o grande pico no consumo que foi 12%, depois em fevereiro 7,57 e em março um pouquinho acima de 7%. Então, isso fez com que esse consumo tivesse um volume maior no final do ano passado e no início do próximo ano. A partir do momento em que o consumidor começou a ter uma renda menor e também começou a procurar as suas alternativas de abastecimento, a gente teve aí um consumo já mais alinhado e a gente verifica que a partir de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro o consumo muito alinhado aí em termos de percentual de crescimento. E dentro da nossa projeção para o ano de 2022 a nossa projeção de crescimento é 2.8 positivo. A gente não pode deixar de analisar que nós estamos tendo um crescimento expressivo considerado qual foi o crescimento de 2020 e o crescimento de 2021. Então, essas são as nossas projeções aí. Entrando agora na sexta Abras Mercado, que é os 35 produtos de largo consumo, antes disso nós vamos dar uma olhada aí nos indicadores. Então, Abras Mercado no mês ele teve um aumento de 0,39 quando a gente olha no ano 10,32. O IPCA alimentos 0,84 no mês e no ano 7,94 e o IPCA 0,73 e também no ano 10,06. E aqui é o histórico da sexta Abras Mercado dos 35 produtos que vem de dezembro a dezembro. Então, nós estamos falando aqui de um período bastante extenso que a gente verifica já nos três últimos meses do ano outubro, novembro e dezembro já uma vamos dizer assim uma quase que uma estabilidade. Então, em outubro nós tivemos uma sexta de 700 reais e quatro centavos e novembro teve um recuo de 697,80 e em dezembro aí voltou a 700 reais. Então, isso começa a dar uma sinalização aí de baixa aí pra frente e a gente vai poder identificar isso também. aqui quando olhamos aí os produtos que fazem parte aí da sexta Abras Mercado que tiveram aí as maiores altas então a gente identificou aqui a cebola com 16,6 depois o café 6,7 e quando a gente olha o café no acumulado do ano ele está quase 67% nós já sabemos exatamente o ocorrido que foi as viadas as secas e atualmente nós estamos vivendo em um outro momento que são as enchentes enfim papel higiênico com 3% em relação ao mês anterior farinha de trigo 2,4 mas no ano acumulou 18,8 e eu chamaria atenção aqui para o sabonete que ele teve uma variação de 1,7 em relação ao ano anterior e quando a gente olha no ano ele já ultrapassou aí a 22% aí de aumento as maiores quedas de produtos de preços a gente identificou também o caso um pouco nos legumes que é o caso da batata que teve um recuo de 17,1 no preço mas no ano ele acumula 28,4 e alguns outros produtos que já sinalizam baixas então você tem o tomate com uma baixa de 6,9 embora ele tenha ainda um aumento acumulado mas olha a questão do arroz arroz foi um item que durante 2020 ele teve um aumento e agora ele está chegando aí numa realidade quando você olha dezembro sobre novembro teve um recuo no preço de 3,7 e no ano já acumula aí uma queda de 17,7 depois você tem leite longa vida com uma queda de 3% a extrato de tomate e o ovo já sinalizando também uma baixa acumulando uma alta de 23,6 e depois você tem aí outros produtos como sal pernil e shampoo aí também com uma baixa em relação ao mês anterior caso do pernil ele também ele teve uma baixa não só em relação ao mês de dezembro mas também ele teve aí uma baixa acumulada no ano aqui olhando a cesta Abras Mercado por regiões então a gente tem a região norte o valor de 769 com um aumento de 0,47 mas no ano acumulando um aumento de 902 o sul que sempre tem um valor aí da cesta maior ela registrou uma pequena queda mas tem um aumento acumulado no ano de 11,78 depois o sudeste com uma queda de 0,62 com um acumulado de 9,13 o centro-oeste com uma queda de 0,28 e um acumulado de 7,44 e a região nordeste com um aumento de 3,48 e um acumulado aí de 14,51 e quando a gente analisa essa cesta a nível Brasil nós temos então um valor de 700 reais e 53 centavos com uma alta de 0,39 em relação a novembro e no ano acumula 10,32 aqui quando nós olhamos aqui também o recorte por as grandes cidades e capitais a gente verifica que o valor da cesta maior foi em Porto Alegre 7,93 e o menor foi em Cuiabá 5,39 e 73 já a gente verifica as maiores quedas quando nós estamos falando de variação de preço Curitiba aí com uma queda de 3,01 Grande São Paulo 1,67 o interior do estado de São Paulo 1,10 o interior do Paraná 0,89 e Santa Catarina aí com com 0,5% aí de recuo de preço aqui também nós trazemos sempre os principais produtos que acumularam aumento durante o ano de 2021 nós já falamos aí do caso do café com 67 o açúcar com 40 o frango congelado com 28 o ovo com 24 que são os aumentos acumulados no ano sabonete 23 a farinha de trigo 19 o desodorante 14 a cebola 11 e a carne dianteiro 11 e a carne traseiro 11 e a carne dianteiro 10 aqui aqui também na continuação a gente tem o papel higiênico com 7% no ano refrigerante PET 6% óleo de soja ainda no ano acumula 6% ele vem recuando o queijo mussarela 2 e aqui então a gente vê os 3 principais produtos que tiveram queda no ano que foi o arroz com 18% o pernil com 9 e o feijão com 2 e olha bem o que nós estamos trazendo aqui e até para reforçar o que nós divulgamos aí durante o ano todo diferente da coletiva anterior hoje não estou trazendo as variações de preço dos principais produtos e a gente queria aprofundar um pouco mais as análises na questão da troca e na migração de produtos então durante o ano a gente observou essa mudança por parte do consumidor em substituição dos produtos de marcas vamos dizer assim prêmios ou de marcas medianas para o preço baixo então a gente está trazendo aqui um recorte hoje do arroz do óleo de soja do café do feijão do açúcar aqui nesse primeiro slide e a gente olha bem o óleo então a gente verifica que a marca prêmio do óleo ela teve um recuo durante o ano e aqui nós estamos falando de todo o consumo que ocorreu de óleo de soja e a gente vê também que o preço mediano as marcas medianas tiveram aí um crescimento mas quando você olha e identifica as marcas de menor preço no óleo de soja ela teve um aumento bastante significativo então o consumidor realmente mudou de marcas para aquilo que cabia no seu bolso quando vai para o arroz a gente verifica no arroz um movimento um pouco diferente que as marcas prêmios comparado com 2020 até houve uma melhora a queda teve exatamente nas marcas médium e as marcas de menor preço também ela teve aí um aumento e a gente essa situação do arroz é uma situação conhecida muitas vezes o consumidor ele demora para fazer a sua troca até porque é um produto que muitas vezes ele não pode errar então ele tem muito mais atenção no caso do café a gente verifica também que as marcas prêmios teve um recuo de 22.2 para 20.4 enquanto que as marcas médias também teve um pequeno ganho e as marcas de menor preço também teve uma participação olha aqui quando a gente olha o feijão o feijão é algo um pouco mais regional então você tem o feijão preto consumido em algumas regiões você tem o feijão os outros tipos de feijão em outras regiões mas aqui teve uma estabilidade vamos dizer assim no consumo vamos dizer assim do feijão houveram aí pouca migração já quando vai para o açúcar a gente verifica também uma mudança na troca de produto principalmente nos produtos de menor valor teve aí um aumento e basicamente as outras se mantiveram muito próximo uma queda também nas açúcares consideradas medianas e aqui até para finalizar esse estudo e essa informação nós trouxemos também informações com relação a bebidas que a gente vai explicar o leite refrigerante biscoito bolacha carne congelada iogurte papel higiênico e sabão em pó vou passar aqui um pouco mais rápido nessas informações o que a gente identificou aqui no caso por exemplo de cerveja cerveja basicamente em função até do consumo principalmente até poucos meses atrás está muito concentrado na casa do consumidor então ele passou a consumir mais cervejas prêmios e aqui então mostra esse crescimento das marcas prêmios de 21 para 27 basicamente teve estável as marcas de menor preço e também teve um recuo o que era mediano passou para prêmio já o leite longa vida o HT ele também teve estável basicamente não houveram grandes mudanças de marca refrigerante também é uma categoria bem a liderança está muito consolidada biscoito houveram também poucas alterações basicamente é pouco sai um perde um pouquinho os produtos de menor valor e se distribui um pouco entre o mediano e o líder as carnes congeladas também houveram trocas mas muito menores caiu um pouco as marcas medianas e subiu as marcas menores e também os líderes iogurte basicamente a mesma coisa também poucas mudanças no papel higiênico nós tivemos já uma mudança um pouco mais significativa onde a gente vê então as duas recuas tanto no mediano como nos prêmios e os produtos de menor preço ele acaba tendo uma participação maior o sabão e pó basicamente se manteve estável mas olha que interessante mais uma outra informação trazida pela Nilce acho que nós temos aqui dois gráficos que realmente ele consolida essa informação que nós passamos aí durante o ano primeiro eu vou olhar o gráfico aqui onde fala de quantidade de marcas que fazem 80% do consumo olha bem a gente sabe que bebida cerveja 12 produtos aliás 12 marcas fazem 80% do consumo o leite o HT 25 marcas fazem 80% do consumo refrigerante 3 marcas conhecidas que nós sabemos fazem 80% do consumo bolacha que é os biscoitos 30 produtos 30 marcas fazem 80% depois o óleo de soja 15 óleo feijão 90 produto muito regional marcas regionais 94 marcas de produto pra fazer 80% da venda e o arroz 101 marcas pra fazer 80% aí do consumo né depois você tem o café com 18 o açúcar com 28 e as carnes congeladas com 6 mas o que que eu queria trazer aqui realmente pra fechar esse raciocínio que nós trouxemos ao longo do tempo foi escolhido aqui exatamente pra trazer essa cesta de produtos que é cerveja leite refrigerante bolacha óleo feijão arroz café açúcar e carne congelada o que a gente observa nesses produtos principalmente os líderes aí o primeiro segundo e o terceiro líder o que a gente observou durante o ano é o primeiro passando pra segundo o segundo passando pra primeiro o terceiro é indo pra segundo e assim por diante mas eu vou pegar aqui o caso do arroz né o arroz as marcas líderes basicamente elas se mantiveram então a primeira marca manteve a segunda marca manteve a terceira marca manteve a quarta marca manteve aí eu fui pra quinto esse dois que está aqui quer dizer o seguinte o que hoje está em quinta marca ou quinta posição ele era sétimo ele ganhou duas posições o que está em sexta na liderança hoje ele ganhou duas posições ele era oito agora eu vou olhar lá a parte verde então a marca de arroz que hoje ela está em décimo segundo lugar ela era a marca de número trinta e cinco então ela ganhou vinte e três posições de consumo ou de liderança no ano então ela sai de trinta e cinco e vai pra décima segunda ela ganhou vinte e três posições aí eu vou pegar o último aqui até pra pra gente entender um pouco melhor então hoje a décima marca de arroz no ranking ela ganhou quarenta posições durante o ano então ou seja ela era quinquazégima quinta passou aí pra pra décima quinta e a gente vê essas mudanças também no próprio feijão né então o feijão vou pegar aqui o feijão onde está a marcação verde que ele ganhou quatorze posições então ele saiu da vigésima quinta e foi pra décima primeira posição então esse gráfico aqui ele mostra claramente as mudanças e confirma as mudanças de marca só pra finalizar eu vou pegar o açúcar agora o que está na sexta posição do ranking ele era décima oitava ele foi pra sexta posição e olha uma outra coisa pra falar do açúcar o açúcar que era que está na quinta ele perdeu uma posição ele era quarta e o açúcar que era quinta ele ganhou uma posição e foi pra quarta posição então isso daqui é um como dizer assim uma uma informação que ao longo do ano nós fomos passando e hoje trouxemos aqui exatamente pra que esse estudo que a Nielsen preparou pra nós exatamente pra confirmar essa tendência que ocorreu durante o ano nos principais produtos né e agora eu queria colocar até pra gente encaminhar aí pra finalização o que que nós estamos trabalhando aí o que nós esperamos qual a expectativa pra 2022 né então que o governo até tá divulgando quer dizer uma taxa média de desemprego aí em torno aí de 12% uma inflação aí em torno de 5.4 passando aí pra um dígito metade do que tem hoje um rendimento real ainda com expectativa de uma queda reajuste de piso salarial do professor eu acho que é importante colocar aqui que os professores estão tendo um reajuste no salarial aí de 32% reajuste dos beneficiários do INSS pagamento do lote residual do imposto de renda totalizando mais de 281 milhões de reais e aqui uma injeção na economia de aproximadamente 170 milhões só no estado de Pernambuco que é o pagamento do 13º salário da Bolsa Família no estado de Pernambuco 84 bilhões provenientes aí do auxílio Brasil e o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP a partir agora que começou dia 8 do 2 para os trabalhadores do setor privado que tem direito ao PIS aí no valor de um salário mínimo né e aqui só para a gente reforçar nós já passamos isso na na coletiva anterior mas eu vou dar uma passada rápida aqui que foi o estudo que a FIA fez para nós aqui na Abras exatamente com o objetivo de nós estabelecermos o nosso nosso planejamento e chegamos aí a 2.8 né que tem um índice de confiança que ele passou aí de 75 para 80 quer dizer houve aí até uma uma queda uma inflação como nós falamos aí em torno de 5 a 5 meio por cento né os salários médios das pessoas diminuírem em 2021 em julho né de 2020 de 2.616 caiu para 2.473 então houve aí uma queda 75,6% das famílias brasileiras tinham dívidas em novembro de 2021 e esse é um dos maiores números registrados desde 2010 né as provisões quer dizer realistas aí do PIB ainda tem muitas informações ao meu ver desencontrada mas o último número aí que foi que trabalhamos foi meio por cento e o salário mínimo que eu acho que é bastante positivo aqui houve uma recuperação vamos dizer assim a reposição da inflação né que sai de 1.100 para 1.212 e o efeito positivo né derivada desse aumento do salário mínimo quando nós estamos falando aí do PIS-PASEP que tem direito a esse benefício que receberá um pouquinho mais e o grande fator aqui relevante também é a questão da substituição da Bolsa Família para a Renda Brasil para as 14 milhões e 500 mil famílias que passarão a receber mais 224 reais por mês né vamos dizer que a diferença entre os dois benefícios que se oferecia que é aos 400 reais e para finalizar né adicionalmente foram incluídos mais 3 milhões de famílias na Renda Brasil famílias essas que não estavam no Bolsa Família e o volume de recursos nas mãos das famílias né desses 17 milhões que representam uma possibilidade de consumo diferente daquilo que ocorre em 2021 mesmo considerando que alguns meses do ano o auxílio chegou a 600 reais né estima-se que cerca de 1 milhão e meio de pessoas sairá da informalidade diminuindo o número de desempregados aí de 13.5 milhões para 12 milhões que passarão ter emprego fixo carteira assinada e também podemos não deixar de mencionar que teremos eleições majoritárias em 2022 e isto vai se injetar na economia 5.7 bilhões que de uma certa forma de outra isso pode ser canalizado também para o consumo então era isso que eu teria para apresentar para vocês eu mais uma vez quero agradecer em nome do presidente João Galasso nosso presidente a oportunidade de estar compartilhando essas informações e também agradecer aqui ao nosso departamento de economia e pesquisa na pessoa da Clarice na pessoa da Edneide e também do Iago que prepararam essas informações para a gente eu sigo aqui agora Elisângela à disposição para que a gente possa atender aí alguma demanda dos nossos colegas jornalistas acho que nós podemos finalizar então Márcio bom Elisângela eu vou aqui mais uma vez agradecer a todos os colegas aqui que estão com a gente que participaram em nome do nosso aí presidente João Galasso agradecer todos vocês acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade de esclarecer para não só aqui entre nós mas também principalmente para o consumidor até porque nós estamos falando em uma média de 28 milhões de consumidores que frequentam os supermercados diariamente então mais uma vez agradecer o tempo de vocês aqui agradecer as perguntas acho que foram bastante importantes a gente ter esse diálogo e ter esses esclarecimentos então mais uma vez bom dia a todos e obrigado obrigada Márcia obrigada a todos bom dia